As três mosqueteiras aí são amigas e formadas em biomedicina. No começo da pandemia, elas deixaram o emprego que tinham há cinco anos e não quiseram mais saber de carteira assinada. Agora, elas estão montando uma clínica de estética com a inauguração marcada para o fim deste mês. Tudo começou com o lockdown que teve no nosso estado. Nós ficamos impossibilitadas de exercer a nossa atividade e decidimos pegar todo esse tempo que tínhamos livre para colocar os nossos sonhos em prática. Foi aí, então, que decidimos sair do nosso trabalho, pegar o nosso acerto e colocar ele todo na nossa empresa, que agora, final de setembro, inaugura. Segundo pesquisa do IBGE, mais de 3 milhões de pessoas perderam o emprego no Brasil desde o começo da pandemia do coronavírus. Engrossaram uma estatística que já era dramática, com cerca de 9 milhões de desempregados. E a situação só não é pior, porque nem todo mundo fica de braços cruzados esperando o emprego cair do céu. Mas recomeçar não é fácil para ninguém. Você pode tanto buscar dentro de você os seus talentos, que estavam adormecidos e, de repente, você sempre teve aquela intuição de que poderia ter determinada atuação profissional e nunca pôde atuar dentro dessa área, ou você pode, posteriormente, também inventar algo diferente. Aproveite esse momento para exercer a sua criatividade. E, claro, seja positivo, seja otimista, porque eu não conheço ninguém de sucesso que seja pessimista. Iriane era candidata a advogada, formada em Direito, já trabalhava na área, quando veio a pandemia e foi-se o emprego. Ela virou totalmente a chavinha profissional. Passou a fazer biscoitinhos para vender. A pandemia trouxe vários pontos negativos e também positivos. E um deles foi a gente mostrar para nós mesmos que a gente tem potencial, que a gente pode trazer nossas ideias, que a gente pode empreender e que a gente tem que ter coragem para fazer tudo isso. O negócio deu tão certo que Iriane não consegue atender todas as encomendas. A confeiteira é a prova de que ninguém nasceu para uma coisa só. As possibilidades são muitas. Mudar nunca é fácil. Porém, para aqueles que ficam resistentes, ainda apegados a um formato anterior, se torna muito mais difícil. Entenda que a mudança é um fato. O sofrimento vai ser opcional.